Eita Jesus, você confia no Senhor, meu irmão? Quantos confiam no Senhor aqui? Eita, que o Estado tá lindo demais aqui de cima, hein? Ô povo abençoado, Jesus, vamos que vamos! Bora, seu foneiro abençoado, puxa esse fone pra Jesus Isso é banda do Araíro, banda do Rei da Glória O Senhor Todo-Poderoso Você confia no Senhor, de alguns montes de cião Que não se abalam, mas permanecem para sempre E com a volta de Jerusalém, que são os montes Assim é o Senhor, em volta do seu povo Autoridade e poder E domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos Cabe-se diante dele até lá Todos os joelhos cegam as mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra você ficar sem Jesus não dá Não, 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 não dá Não, 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 não dá Sem Jesus não dá Oh, sanfoneiro abençoado Exaltado, Senhor, toda a glória é a Ti, Senhor Aleluia, Deus Aleluia, Senhor, três maravilhosos e mais A chamamos de frutos Recebe o nosso louvor, Jesus E se afimam do Senhor São como os montes de Sião E não se abalam Se abalam não, não é São para sempre E como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder E o domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos Assim, ó E não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra você ficar sem Jesus não dá Não, 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 não dá Todo mundo bonito, vai! Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Pra você ficar sem Jesus não dá Não, 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 não dá Sem Jesus não dá Não tem como viver sem Ti, Jesus Tu és maravilhoso, Deus Nós te amamos Nós te agradecemos, hein? Ô, safoneira, abençoada, rapaz Tá suado, hein, meu irmão? Ô, glória a Deus! Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Aonde você estiver